Será de ser uma médica? Medicânico. Professor. Mas estes sonhos podem não se tornar realidade para algumas crianças que, por conta do destino, a sua formação exige cuidados especiais. Difícil, não entendo nada. Só nos mandam escrever. É por estes e outros motivos que as crianças com deficiência apelam a uma maior inclusão no processo de ensino e aprendizagem. O professor deve escrever e explicar. Mas afinal, por que estas crianças devem ter uma educação de qualidade? As crianças devem ter um ensino de qualidade para viver bem a sociedade, socializar com os colegas na escola, para ter fácil acolhimento, ser bem acolhidos pelos colegas também, e para serem respeitados. A criança tem direito a um ensino de qualidade, porque se nós não temos ensino de qualidade, nós não vamos aprender bem. Além de uma vida condigna, a educação permite às crianças conhecer seus direitos fundamentais, tais como Direito a um nome, direito de brincar, estudar.